Ó, o ano passado, gente, um feijãozinho desse aqui, ó, olha aqui, ó, vocês estão vendo isso aqui? Dá uma olhada, ó, tá vendo aqui, ó? Um feijão desse aqui, a gente chegava a pagar em torno de sete, oito reais. Um feijão desse aqui, ó, tá? O preto também. Portanto, que muita gente deixou de comer feijão assim, ó, pra pegar esses feijão aqui, ó, tá vendo? Esse feijãozinho assim, ó, feijão fradinho, né, que fala. Olha, hoje, agora, ó, esse ano, desde o começo do ano, já bem dizer, ó, esse feijão aqui mesmo, maravilhoso, ó, branquinho, vocês estão vendo, ó, branquinho, você gosta de um feijão aí clarinho, que cozinha ele rapidinho, em cinco, dez minutos, e ele fica com aquele caldo bem grosso, é esse feijão aqui, ó, olha o valor, cinco e oitenta e nove, na onde que, olha, o ano passado a gente pagava esse valor. Esse valor aqui no feijão, gente, mas de jeito, maneira, ó.